Elumissol hoje ela faz parte do grupo Tangipar, a gente pode dar esse nome, né? Começou lá em 2015, como você falou, né? Atendendo ali uma demanda mais que residencial, começou para o comercial, mas com pequenos projetos. E aí eu vou pular um pouquinho as etapas da história, mas chegamos a marca aí de mais de 60 mil obras realizadas já, 60 mil usinas no Brasil, mais de 2 milhões de módulos instalados já, então uma marca impressionante em todo o Brasil, né? E partiu para outros segmentos mais voltados à distribuição também, então durante alguns anos, se não a maior, uma das maiores importadoras de painéis fotovoltaicos do Brasil. Então a gente começou a fazer isso e se tornar rentável, fizemos contratos aí com grandes grupos, né? Para fornecimento de energia, através de licitação, por exemplo, as agências do Banco do Brasil, a gente atende em 13 estados, que é 13 ou é 15 estados? Me corrigir aqui, posso estar falando besteira. Através de uma licitação onde a gente fez usinas solares, inclusive estou com uma equipe minha lá no Piauí, por exemplo, finalizando a implantação de uma usina, para justamente atender a energia das agências do Banco do Brasil, lá no estado. Então é assim que surge aí a rentabilidade através das fazendas solares, né? Sim, sim. E essas usinas, a gente colocou elas para investimento, então investidor, grupos, investidores específicos ali ou não, que queriam investir no setor de energia solar, adquiriram a usina ou cota dessas usinas, né? E a gente faz a locação dos equipamentos que é do cara que adquiriu a usina. A gente faz a locação então do gerador fotovoltaico e administra, faz a gestão dos créditos para ele. Então, hoje nós temos aí alguns modelos de negócios, né? Um dos modelos é as usinas que nós já temos implantadas ou implantação. Você pode adquirir uma cota de uma usina ou comprar uma usina integral, que nós já temos instalada em qualquer lugar do Brasil. Sim, isso aí é uma outra que já está instalada. Isso, exatamente. Esse é um modelo de negócio. O outro modelo é se você quer ter a sua própria usina e ter rentabilidade com ela. Então, como a gente faz isso? A gente vai instalar a sua usina, você vai contratar a Ilumisol para instalar a usina para você e você vai contratar a Tangisa para fazer... Que é uma empresa da Ilumisol. Que a Tangisa é uma das empresas do grupo, também faz parte junto com a Ilumisol, do mesmo grupo da Ilumisol, né? A Tangisa vai fazer um contrato com você de locação desses equipamentos. Então, eu não vou comprar a sua energia, eu vou alugar a tua usina. Entendi. A usina é tua, mas eu estou alugando ela de você. A usina é tua, os equipamentos são seus. Eu estou alugando ela de você. Eu tenho um contrato com você de tantos anos e você vai alugar. Exatamente. A gente faz até 30 anos de contrato. Sim, então eu vou ter uma receita desse aluguel. Desse aluguel, exatamente. Então, a gente vende a usina para você através da Ilumisol e a Tangisa aloca essa usina de você. E aí, através da Tangisa, a gente tem uma associação energética ou um consórcio energético para poder distribuir os créditos gerados por essa usina para a unidade consumidora. Entendi. O cara quer investir numa usina solar. Mas não tem uns 339 mil. Exatamente, perfeito. E às vezes não tem a área ou ele também não quer participar ali daquela questão do OM, que é operacional manutenção. Porque quando você faz na sua área, você é responsável pela operacional manutenção, que seria a limpeza dos módulos, vamos dizer assim. Então, a gente lançou uma... Você dividiu isso em cota. A gente dividiu isso em cota, perfeito. Então, a gente dividiu, por exemplo, uma usina desse tamanho, de 75 kW, em cotas de R$43.990. Então, em cotas, se você quiser investir em uma cota, são R$43.999 e ter uma rentabilidade mensal de R$481. Só que nessa cota aí é interessante, porque a parte de OM, operacional manutenção, passa a ser por nós. Então, a gente faz o quê? A gente constrói uma usina, a gente coloca ela no nome de uma SP, que é uma sociedade com propósito específico. E você, Rodrigo, comprou uma cota, você vai fazer parte, então, dessa SPE. Essa SPE, ela vai ter validade dos 30 anos, né? E você vai ter ali a sua cota. Então, você pode comprar uma cota, ou se você quiser comprar todas as cotas também. E dentro dessa SPE, a gente é responsável pelo operacional manutenção, que é o aluguel do terreno, o arrendamento, a limpeza dos módulos, a garantia de geração e por aí vai. E a Tangisa faz a locação da SPE. Então, você investe sem sair de casa, sem precisar fazer nada. E olha aí! Pareja! Canta. 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 Aaaaaaah!